Muito antiga, teve José Vasconcelos, Chico Nige, alguns comediantes brasileiros que fizeram isso numa época atrás E agora tem uma nova geração, que eu acho que eu fiz parte, desde que nós fundamos o Clube da Comédia Stand-Up em São Paulo Que é um estilo de show onde a gente se apresenta de cara limpa, falando sobre coisas absurdas ou coisas do dia a dia Coisas que a gente se identifica muito tempo, por exemplo, eu falo sobre avião, sobre casamento, sobre ser solteiro Sobre exame de próstata, sobre religião, sobre preconceito E dentro desses textos que a gente mesmo escreve, leva para o palco, as pessoas se identificam Identificam assim no sentido de, pô, como é que eu nunca parei para pensar isso O programa Dana Ritma da Record trabalha muito, o Stand-Up Comédia nas tardes de domingo, né? Eu acompanho também, tem algo relacionado aí também? É, o que ela está fazendo é divulgar o gênero, né? Tipo, e claro, deve estar dando ibope, por isso que ela está fazendo isso Por isso que está funcionando, né? Ela está levando muita porcaria lá, é importante também falar isso, entendeu? Que o Stand-Up, tipo assim, é um gênero? É, mas você tem que ter um cuidado com as piadas, né? Tem muita gente boa que vai, mas também tem gente mais ou menos, tal E existe assim uma linha de... Como é que eu vou falar? Em tudo, como em todas as áreas Tem que a plateia aí julgar por si o que ela acha legal, o que não acha legal Eu acho que o Stand-Up tem que cuidar um pouco quando vira um pouco de moda Porque aí também, ah, todo mundo se arrisca a fazer E não quer dizer que todo mundo faz com o mesmo afinco, com o mesmo... Como é que eu vou dizer assim? Com o mesmo empenho, né? Porque eu acho que criação de uma piada é uma coisa muito matemática Você tem que... Tipo, não é, ah, falei qualquer coisa e foi Às vezes é improviso e tal Mas quando você trabalha uma piada é uma observação Então é uma coisa que, pô, tem que fazer a plateia e se sentir assim Caramba, como é que eu vivencio isso sempre, mas nunca pensei... Como é que eu não pensei nisso antes? É mais ou menos isso Diogo, fugindo do humor, assim, eu queria que você contasse para os ouvintes da tua IFM Eu tentei fugir do humor, eu trabalhei no banco Ah, eu trabalhei no banco Muito bem Fui demitido Antes do humor, conta pra mim a sua vida Sabe o que eu fui demitido do banco? O que foi demitido? Vou te contar Porque todos os meus amigos que trabalhavam em lojas de perfume Levavam uma amostra pra casa O outro trabalhava com chocolate, levava chocolate pra casa Eu trabalhava no banco, levei um dia de dinheiro pra casa Os caras não entenderam Aí não deu certo não, né? Esse é Diogo Portugal hoje Às 20h30 na Casa, na Cultura, show stand-up comedy Um show pra família, né, Diogo? Um show pra família, um show pra família Não é um show pesado, assim, no sentido de Ah, ele fala muita besteira Às vezes tem uma palavrinha ou outra, sabe? Sempre tem, né? Tem uma palavra ou outra que se você substituir Não dá aquele mesmo impacto, entendeu? Então, às vezes, ali Você tem que falar aquela palavra Mas também não é um show que eu chuto da cintura pra baixo Não, não Tirem as crianças da sala Não É um show pra todas as idades Toda a família Dos 8 aos 80 Dos 8 aos 80 E eu também já sou um senhor, né? Sabe que eu tive filho com 40 Eu tô com 43 agora, que foi ano passado Depois dos 40, você ter filho é complicado, né? A primeira palavra que minha filhinha falou Ela olhou pra mim e falou Vovô! Que barbaridade! Mas o bom é que no cinema, no teatro A gente paga meia os dois Bacana Diogo, olha, o tempo tá estourado aqui